Bom dia Natal, Bandeirio Grande do Norte, começando mais um Patrulha da Cidade, nesta manhã de quinta-feira, 26 de março de 2015, a gente traz a primeira matéria. O delegado de Liza Floresta confirma, Tiago Potiguar, jogador do Palmeiras de Goianinha, é reconhecido, sim, como um dos autores ao assalto à casa de praia de casal de policiais em Barreta, no ar. Para o delegado responsável pelas investigações, não há dúvida de que o jogador participou do assalto a uma casa na praia de Barreta, no mês de fevereiro. Não, não há dúvida, ele foi reconhecido pelas duas vítimas e por um dos membros da sua quadrilha. Ele era aquele indivíduo que o tempo todo pedia para que os demais componentes da quadrilha não batessem nas vítimas. Ele interveio por várias vezes, quando a esposa de Randolph, Janine, estava sendo violentamente espancada, ele mostrou uma certa preocupação. E isso fez com que ela conversasse com ele, pedisse, pediu apoio para que não deixasse bater nela. E não tem como não ser ele. O grupo que praticou o assalto contra o casal de policiais civis faria parte de uma quadrilha que já vem sendo investigada pela polícia. O primeiro suspeito, Sávio André Félix da Silva, foi preso na zona norte de Natal, uma semana após o crime. E, segundo o delegado, confessou o nome de todos os envolvidos, entre eles o de Tiago Potiguar. O jogador também foi apontado como participante do crime por um adolescente apreendido há duas semanas e que estava com vários objetos roubados da casa de praia. O adolescente, de acordo com o delegado, não participou do assalto, mas contou que pertence à mesma quadrilha. O adolescente não só falou que conhecia, como o descreveu pormenorizadamente. Segundo a polícia, o assalto foi por volta das 9 horas da noite, no dia 4 de fevereiro. Na data, Tiago teve treino no turno da tarde e também na manhã do dia seguinte, aqui no município de Goianinha. Por isso, o advogado de defesa do jogador pediu ao clube uma declaração confirmando que ele teria dormido no alojamento no dia do crime. Mas a solicitação não foi atendida pela presidência do Palmeira. No dia 4 ele treinou à tarde, no dia 5 ele treinou pela manhã. Agora, eu não poderia dar essa declaração que eles queriam, porque sempre, alguns atletas, quando terminam o treino, eles vão para, principalmente os de Natal, a gente libera, eles vão para a casa de seus familiares e retornam no dia seguinte. Então, a gente, eu não poderia assinar uma declaração dessa que eu não tenho 100% de certeza. O delegado afirma também já saber o paradeiro das duas pistolas .40 roubadas da casa dos policiais civis. Sobre a versão contada pelo jogador de que poderia estar sendo confundido com o irmão, a polícia acredita que não faz sentido. Esse irmão que ele suscitou, ele mora na Bahia. Há algum tempo ele não vem a Natal e eu também não hipoteco muita confiança a essa tese, não. Olha, a começar, pelo reconhecimento das duas vítimas do dia 4 de fevereiro. É, o policial, vocês podem falar o nome? Pode, né? Podem falar o nome do policial que foi. Pode-se falar o nome? Pode, né? O policial civil Ranuf e a sua esposa, que se fossem simplesmente para prender Tiago e dizer que é um cara parecido, eles teriam feito isso no dia em que prenderam um cara lá na praia de Caixara do Norte. E eles olharam e disseram, não, esse cara não está não. Esse cara não estava não. Mas o cara confessou que teria invadido a residência de um magistrado, lá em São Vale, lá em Capimacio. Mas não estaria, mas que sabia quem eram os caras que tinham invadido a casa do policial Ranuf com sua esposa. Tinham batido nos dois, inclusive. Tinham ameaçado várias coisas que fizeram durante lá o assalto. Não tiveram dúvida alguma quando olharam para o Tiago e disseram, é ele, não tem. Quer dizer, não foi sacanagem. Se fosse, teria dito que o cara de Caixara do Norte teria sido também. Mas não, são policiais experientes. Há mais de vinte e poucos anos na polícia civil, conhecendo a vagabondagem desse Estado praticamente quase tudo, e aí não ia fazer a sacanagem dizer, não, esse cara é ele, sem ser. Então o Tiago, eles disseram, é ele, não tenho dúvida. Ele que ficou com minha esposa e a mulher disse, você, que eu chamei você de meu filho, também você de meu filho, que você parece com meu filho e você fez o que fez. Então quer dizer, Tiago, está enrolado mais do que cabelo de africano. Essa é a realidade. De querer dizer o que o doutor disse aí, de jogar a culpa para o seu irmão que mora na Bahia, não existe. Não existe. É dizer, todas as provas, todos os laudos do cara que está preso, o laudo não, o aoitivo do cara, o depoimento do cara que foi preso, o cara confirmou o nome do Tiago. Tem todos os indícios. O fato do Tiago ter treinado à tarde e no dia seguinte, é outra história. O assalto aconteceu às nove da noite, meu. Às nove da noite, de nove da noite, o cara faz o assalto, fica até meia-noite, vai dormir duas da manhã, acorda de oito, vai treinar, pô. Então não adianta querer botar papinha na boca do Neguinho e ninguém, Tiago. Você fez um gol contra, boy. Fez um gol contra. A ver que tinha aí o maior zagueiro, jogava pertinho ali, né, da área, é fã de Bruno do Flamengo. Vai acabar a vida na cadeia. Foi otário. E o advogado quis, pediu, pediu, solicitou a presidência, José Freire, presidência do Palmeiras, um, 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 como é que chama? Um ofício dizendo que ele tinha dormido lá. Ele não dormiu. Como é que o cara vai dar o ofício e o cara não dormiu, meu? Eu vou falar agora com o diretor de futebol do Palmeiras, lá de Goianinha, minha querida Goianinha, o William Souto, diretor de futebol do Palmeiras. Meu querido, boa tarde. Fala pra nós. Fala pra nós. O Tiago, ele dormiu lá no CT do Palmeiras, nesse dia 4, no dia 5 de fevereiro, ou não? Boa tarde, né? Boa tarde, meu amigo. É um prazer, né, falando com vocês. Justamente, o que eu estava escutando você falando é a realidade do futebol. A gente treina durante a manhã e a tarde, né, e a noite. Nós temos o alojamento dos apestas lá, que é uma fazenda, mas eles são liberados, né? Eles podem tanto ficar lá como sair. Isso aí a gente não tem como prender o atleta lá. Por exemplo, no meu caso, eu hoje vou pra Goianinha, às vezes eu durmo, às vezes ele não durma. Agora, durante o dia, ele treina, de manhã treina uma tarde. Aí, à noite, não. À noite, a gente não tem treinamento. E não teria como você dar uma declaração afirmando que ele tinha dormido lá? Jamais a gente podia fazer isso, né? A gente tem que falar da realidade. E a gente deu um documento para o advogado, a escolha dele, o contrato dele, a cópia do contrato. Como ele é, tem emprego fixo e um documento dos dias de treinamento. E me diga uma coisa. E hoje em dia. William, qual era o comportamento de Tiago dentro de campo e fora? Conversava muito, falava muito, não. Qual era o comportamento? Como era o comportamento? Mas, olha, nós ficamos surpresos. Eu até agora, eu ainda não estou acreditando, né? Não caiu a ficha. Porque era um hino bom. A gente brincava com ele, brincava com todo mundo. O comportamento excepcional. Nunca faltou um treino. Nunca foi de responder. Jogou no América há muito tempo. Jogou no Santa Cruz. Jogou no Corrinha de Caicó. E a gente nunca viu falar nada dele, né? Quer dizer, quando aconteceu o problema, terminou o jogo, a gente comemorando. A gente pensou para o vestiário e disse, era pai de Tiago que está saindo preso. A gente pensava até que era uma comunicação judicial, né? Mas, não, é acusado de assalto. Então, para a gente foi uma surpresa muito grande. Ok, William. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Obrigado pela sua participação conosco. Tá bom, mas fica à vontade. Continue orando também pelo elenco do Palmeira. Isso. Muito obrigado. Não só do Tiago, pelo elenco. Para que não caia nenhum mais numa esparrela dessa que o Tiago caiu. Ok, William? Tá bom. Fica na paz de Deus. Muito agradecido. Amém. Deus te abençoe. É complicada a situação do Tiago. Aí não tem para onde correr. O delegado afirma que o irmão dele não parece com ele. O irmão mora na Bahia faz um tempão e não vem aqui. Aí o Tiago... Peraí. O cara fazia um negócio desse e botar a culpa no irmão. Talvez o irmão nunca tenha caído em nada que desabonasse sua conduta. Rapaz, meu irmão parece comigo. Bicho. Já não basta o cara fazer, praticar os delitos. Ele ainda colocou a culpa no irmão, cara. É. Tem que orar muito para esse cara. Tem que orar muito, William. É verdade. Tem que orar. Que Deus tenha piedade. Deus tenha piedade. Mas que ele possa pagar pelos erros. E ele possa pagar pelos erros. Em Parvamirim um homem foi preso após... Não deixa eu falar. Pera aí. Eu já falei. Calma. Ah. Sobre o Tiago ainda. O casal hoje pela manhã foi a deprove e ficou frente a frente com o Tiago e a mulher passou mal sem ele. Entrou na nossa cara. Me arrepiei todinho. Me arrepiei todinho. Ai, meu Jesus. Onde está arrepiado? É um negro arrepiado. Olha isso. Meu Deus. Lagoa do Bonfim. Estou arrepiado. Estou arrepiado. Foi. Só o carro 100 mil. Mais euro e joão é 300 mil. Quanto? Um SW4 é 180 mil. 300 mil geral prejuízo. Ele e a quadrilha foram lá. Pium. Lagoa do Pium. E levaram. Lagoa do Bonfim. Perdão. Lagoa do Bonfim. E levaram tudo isso. A mulher quando olhou para ele hoje passou mal. Teve que ser amparada. Ela, o marido e o pessoal que estava todo se reconheceram o Tiago. Não tiveram dúvida. Ou seja, mais alguém vai procurar a polícia e denunciar. Mais alguém. A casa caiu. Como disse ontem, a Ranufo falando ontem do nosso programa, a quadrilha é espedaçada. É grande. Mas ele vai pegar um por um. O bicho vai pegar. Ranufo também. E a polícia está no encalço.